Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago pra vocês um modelo de crochê que é uma variação de um modelo que eu gosto muito, gente, eu gosto muito desse trabalho e eu nunca tinha feito em duas cores, né? Sempre em uma cor, sempre em uma cor e dessa vez eu quis trazer na didática mais moderna que eu tenho, que ela é a que deu mais certo, né? Explicando melhor pra vocês a montagem, a diminuição, a formação da folha e esse encabeçamento aqui com a florzinha e o acabamento em duas cores, tá? Faz tempo que eu tô querendo trazê-lo em duas cores e agora eu consegui. Tem um modelo que inclusive foi usado no desafio do YouTube que é bem parecido com esse, mas esse é mais completo. Ele vai dar mais recursos pra vocês, deixando o trabalho de vocês ainda mais bonito. Então eu espero que vocês gostem, por favor compartilhem o vídeo. Quanto mais compartilhamentos, mais o canal é tido como relevante, o like, a inscrição, tudo isso, gente, sempre muito importante para que o canal continue a crescer, ok? Espero que gostem, aguarde os comentários e a contagem. Múltiplos de 8 mais 1. Vai de 8 em 8, no final tem que acrescentar mais 1. Ou faz 1 e começa de 8 em 8. Pra quem quer saber detalhadamente o porquê, da onde que saem esses múltiplos de 8 mais 1, no final da aula eu explico detalhadamente como que a gente chega nessa conclusão, tá bom? Vamos pra nossa aula agora! Música 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 Iniciando a nossa aula, hoje nós vamos trabalhar com a Cléa 5, eu vou fazer em branco e rosa antigo, tá? Vou usar a agulha de 1,5. Aí, vocês podem escolher a linha e a agulha que vocês preferirem. Esse modelo de trabalho, eu já trouxe há uns dois anos e meio atrás, mais ou menos, mas eu preferi regravar. Primeiro, porque a didática sempre melhora, né? Segundo, porque na ocasião eu não tinha feito com acabamento em duas cores, é uma opção também. Mas, eu acredito que a técnica de dois anos e meio pra cá, de ensinar, tá bem melhor, né? Então, vai ajudar bastante. Os múltiplos são de 8 mais 1, e no final da aula eu explico detalhadamente por que que eu coloquei 4 pontos aqui, 4 aqui, e depois que eu fiz o motivo. Tá? Então, eu gosto de explicar no passo a passo, porque aí vocês entendem como, por que que a gente fala múltiplos de 8 mais 1, né? Da onde tá se tirando essa informação, é sempre muito importante saber o porquê das coisas. Então, se caso você quiser fazer em uma cor só, essa primeira carreira tem que sair do lado do direito, tá? Mas, se for de uma cor só, quando for fazer a última, que vai ser do direito também, já faz o picô, ok? Como eu optei pra fazer em duas cores, eu vou deixar essa carreira aqui, vai sair do lado do direito, né? Que eu vou mostrar agora. E aqui, eu começo também a cor de base do lado do direito, tá bom? Então, vamos lá. Pra quem... Esse bico eu classifico como fácil, apesar dele ser com várias carreiras e em duas cores, mas ele é fácil. Não preciso classificar como intermediário, não, porque vocês vão conseguir fazer. Eu vou fazer bem devagar, no passo a passo, todo mundo vai conseguir. Pra todo mundo ficar com as informações iguais, eu vou pegar aqui, olha, o caseado, eu faço sempre preso na pontinha do pano. E aí, eu começo a dividir, ok? Sendo em múltiplos de 8 mais 1, você pode fazer 41 num pano menor, Ou você pode fazer 49 no pano de 47 centímetros, como eu fiz aqui no meu. O meu tem 49 quadradinhos, tá aqui, olha. Tá aqui, usando, usando a dica número 6, que sempre aparece aqui no alto da tela, é pra vocês entenderem essas marcaçõezinhas que eu faço aqui. Essas marcações me ajudam a dividir os meus 49 quadradinhos bem facinho, tá? Bem facinho. Então, o que que eu fiz? Eu vou primeiro explicar aqui. Eu fiz do lado do avesso, porque eu, quando eu faço a aula, eu caseio de um lado só. Então, se eu quero a carreira da segunda cor, é, do lado do direito, então, eu fiz o meu caseado aqui, pra quando eu for reutilizar essa linha aqui, ela já tá do lado certo, ok? E vou trabalhar com ela aqui do lado, é pra eu não precisar ficar cortando linha. Eu não gosto de ficar arrematando linha, então, eu prefiro subir, né, depois que vocês vão ver. Se você quiser casear o pano inteiro na cor de contraste, vocês vão começar pelo lado mais estreito, do lado do direito do pano, desce tudo, vira, sobe. Quando for começar aqui, a linha também vai tá pronta pra última carreira, ok? Então, vamos lá, pegar a nossa corzinha de base e começar o nosso trabalho. Então, também, olha, Cléa 5. Sempre que fizer troca de linha, deixa um bom tanto, porque a gente tem sempre que arrematar, ok? Então, tendo linha suficiente, é mais fácil do que ficar arrematando com aquela, assim, com pouca linha, né? A gente não consegue fazer um arremate direito. Então, por onde eu vou começar? Quatro quadradinhos vazios, eu pus um ponto baixo aqui, dois, três, quatro correntinhas, E faço o primeiro quadradinho vazio, segundo quadradinho vazio, terceiro quadradinho vazio, e quarto quadradinho vazio. Agora, eu faço um quadradinho cheio, coloco dois quadradinhos, dois pontos altos aqui, e um aqui. Então, fica um total de quatro. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Põe aqui o quadradinho cheio. A partir daí, é repetição. Vai fazer sete vazios, um cheio. Sete vazios, um cheio. No final, tem que acabar com quatro. E eu volto aqui pra gente conferir tudo junto. Cheguei aqui no último, e olha como deu certo. Um, dois, três, e o quarto vem aqui, olha. Prendendo sempre na correntinha. O que é muito importante de cada um de nós fazer nesse momento, é conferir. Por quê? É a divisão da primeira carreira, é a divisão de todo o trabalho. Um, dois, três, quatro. Cheio. Dois, quatro, seis, sete. 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 Cheio. E dois, quatro. Mesmo dando certo, eu sempre confiro. Porque a gente pode errar no meio, e isso vai evitar que a gente tenha que desmanchar. Nossa próxima carreira, vira o trabalho. Dá um pontinho baixo aqui, olha, só pra dar um acabamento melhor aqui na lateral. Um, dois, três e quatro. Se você não quiser fazer, ah, não quero fazer esse ponto baixo. É só fazer cinco correntinhas, ok? Cada um faz o acabamento lateral da forma que preferir. No começo aqui, eu vou deixar três quadradinhos vazios. Vou colocar mais dois pontos altos aqui, que é o que eu chamo de um quadradinho antes. Então, eu encho um quadradinho antes aqui, dou três correntinhas, pulo aqui e começo aqui. E aí, quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou fazer uma carreira aqui, ok? Assim vai até o final. Antes de passarmos, vamos conferir, olha. Abertura, 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 abertura e abertura. Não precisa contar nada, porque a primeira a gente fez direitinho. Então, é só olhar se o processo está feito em todo o trabalho. Aqui, olha, aqui, sempre pegando na correntinha, olha aqui, sempre aqui. Vira o trabalho, agora nós vamos começar a formar a base da florzinha. Então, eu venho aqui, dou um ponto baixo, um, dois, três, quatro correntinhas, e agora vou ficar com apenas dois quadradinhos vazios. Um e dois. Aqui, um cheio. Um, dois, três correntinhas, vou nessa abertura aqui, pego na correntinha do meio, na segunda correntinha, e ponho um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um Vzinho vazio, só de dois pontos altos, um aqui, três correntinhas, e outro ponto alto colocado aqui. Então, ficou ponto alto, três correntinhas, e ponto alto. Três correntinhas aqui. Passa pra outro quadradinho cheio. Aqui, nós vamos ficar agora com três quadradinhos vazios. Um, dois, e três. Aí, faz. Aí, faz. Um, dois, três pontos altos fazendo o quadradinho cheio. No espaçamento, três correntinhas, pego na do meio, faço um ponto alto, três correntinhas, e outro ponto alto. Só isso. Uma, duas, três, e vem o quadradinho cheio. Ok? Nesta carreira, apenas isso. Antes de virar o trabalho, olha, eu dei uma ajeitada. Então, aqui, ele sempre tá subindo um pouquinho a mais, mesmo não sendo ponto alto duplo. É essa função mesmo que eu quero, viu? Ele tem que se destacar um pouquinho do trabalho normal. Porque vai subir agora as folhas, depois vai vir a flor central. Então, é um trabalho que se destaca, tá? Então, a gente tem que dar uma olhadinha, acompanhar, pra ele poder sair certinho. Agora, ponto baixo. Lembrando, ah, não quero, faz cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Ou não quero, ou não é o meu acabamento preferido. Gente, quem tá no começo, segue os passos que a gente vai passando. Quem já sabe fazer, pode ir pela sua própria técnica e acompanha, né, o passo a passo. Então, o que que eu fiz aqui? Quadradinho cheio. Agora, três correntinhas. O que eu gosto nesse trabalho é que são três correntinhas. Tudo que eu faço pra lá ou pra cá, três correntinhas. Agora, o que que eu vou fazer? Da abertura pra folha. Então, eu vou pôr quatro pontos altos aqui, no mesmo ponto alto do vezinho que nós fizemos na carreira anterior. Então, não é pra fazer aqui dentro, é pra fazer no ponto alto. Olha aqui, ó. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Vem no outro ponto, quantos pontos eu vou fazer? Resposta em couro. Um. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três. Vem aqui, pula aqui. Então, aqui, o que que tá acontecendo? Um motivo tá começando a encostar no outro. É isso mesmo? É isso mesmo. E logo, nós vamos estar subindo aqui essa parte reta e só trabalhando a flor. É muito lindo esse motivo aqui, ele é muito lindo. Então, aqui ficou um quadradinho cheio, um vazio e o cheio novamente aqui. Que já faz parte do outro motivo. O que que eu faço, então? Três correntinhas. Venho aqui, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três. Vem aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três. E continua nesse trabalho. Tá bom? Tá na dúvida da correntinha? Três correntinhas que eu tô sempre colocando pra espaçar. Porque eu sempre vou precisar do meio. Ok? Vamos até o final agora. Importante olhar e conferir se nós fizemos todas as... A ponta das folhas, viu gente? Porque a gente se distrai. Se eu falo isso é porque eu já desmanchei um pedacinho aqui pra trás, tá? Dei uma distraída, já ficou alguma coisa sem fazer. Desmancha, faz de novo. Ai, ai, crochê é assim mesmo, gente. Dá uma distraída, ele a gente erra. A partir desta carreira aqui, nós vamos ficar com o quadradinho cheio aqui na ponta. Então, eu dei o ponto baixo, duas correntinhas e faço o quadradinho cheio aqui. Vou de novo pra quantas correntinhas, qual a base que eu falei pra vocês? Três correntinhas. E aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Aumentando dois aqui. Um aqui nessa ponta e o outro aqui. Então, o aumento são de dois pontos. Um em cada ponta da carreira anterior. Então, aqui, olha, quando chegar no último, eu faço dois pontos altos aqui. Tá? Então, olha, dois, quatro, seis. Agora, dá apenas uma correntinha. Vem na correntinha aqui do meio e vai colocar um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui, eu já tô começando a abrir para a flor. E quantos eu tenho que fazer aqui de novo? Um aqui, dois no mesmo lugar. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma, duas, três. Vem aqui e vamos ficar com apenas um quadradinho cheio, separando os dois motivos. Esse quadradinho cheio aqui, ele vai se manter também até a penúltima carreira. Tá? Então, ele vai abrir aqui. Ah, mas você falou que tudo separa com três. Com exceção desse aqui. Tá? A partir da próxima, a gente vai voltar em três, tá? Senão, ele vai, 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 vai ficar com muito ponto num pedaço pequeno. Um, dois, três. Vamos fazer mais uma vez? Dois pontos aqui. O terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. Agora, dá uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E repete... Os dois pontos altos. Dois. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto. Uma, duas, três. E fica apenas com um quadradinho aqui. Facinho, né? Por isso que eu falei, não vou classificar como intermediário. Todo mundo vai conseguir fazer. Coloquei aqui na mesa, pra vocês verem o comportamento. Então, aqui, ó, fechou aqui, ó. Tá vendo? E é importante olhar se a gente não pulou nenhuma aberturazinha aqui no meio. Porque essa abertura agora é o começo da etapa da flor. É como se eu tivesse terminado aqui e começasse uma próxima etapa do trabalho, tá? Então, ela fica desse jeito e olhem com bastante atenção se em nenhum vocês, é... Perdão. Se em todos está feita a colocação desse ponto alto sozinho aqui, coitadinho. Tá bom? Então, sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês. E ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Continuando o nosso trabalho. Então, um pontinho baixo aqui. Dependendo da espessura da linha, vocês vão escolhendo se vocês fazem a correntinha e o ponto baixo, ou só o ponto baixo. Tá? O acabamento é sempre... Pode ser sempre melhorado. O que que nós vamos fazer aqui? O quadradinho cheio. Três correntinhas. E aqui, eu vou repassar os seis pontos altos, sem fazer nenhum tipo de aumento. Três. Quatro. Três. Cinco. E seis. Um, dois, três. Venho aqui, agora eu vou abrir. Um ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto. Então, eu fiz um Vzinho vazio aqui no meio. Três correntinhas. Três correntinhas. E vou repetir os seis pontos altos. Vai subir essa parte? Vai, vai subir essa parte. Parece que vai embabadar tudo? Sim, parece que vai embabadar tudo. Mas vocês vão ver o reflexo desse trabalho e a correção do excesso de pontos, vamos dizer assim, na carreira seguinte que nós vamos diminuir de uma vez. Tá? Então, muitas vezes no crochê acontece isso. A gente vai fazendo, faz uma carreira que dá a impressão que vão ser muitos pontos, a mais do que o necessário para o local. Mas a próxima carreira, ela precisa desse excesso de pontos aqui, que é esse caso aqui, pra poder abrir e reduzir a folha. Vocês vão ver que interessante que é o comportamento do crochê nessa etapa. Então, vamos lá. Repetir o quadradinho cheio. Três correntinhas. Repito aqui os seis pontos altos. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Cinco. E seis. Ok? Vamos até o final? A preocupação de quando a gente faz esse bico pela primeira vez, gente, é essa carreira aqui. Olha aqui, ó. Parece que vai virar um nó isso aqui tudo. Tá? Mas podem, vocês vão ver que agora nós vamos fazer a diminuição da folha. E é ela que vai estabilizar o trabalho, ok? E essa voz de taquarachada tá me irritando, gente. Vocês não têm noção, mas se eu esperar a sará, não tem mais aula. Por mais uns vinte dias. Então, vamos lá. Ponto baixo, sobe dois. E faz o quadradinho cheio. E faz o quadradinho cheio. Agora, vai. Um, dois, três. Olha o que vai ser feito aqui. São seis pontos. Então, nós vamos pegar um, dois e três e fecha na agulha. Segura aqui. Agora, faz mais três. Um, dois e três. Fecha esses três que foram feitos agora. Fecha os dois e fecha o ponto. Olha como fica bonita a diminuição. Vamos continuar que eu vou fazer de novo. Um, dois, três. Agora, eu preciso de dois, quatro, seis, oito. Eu pus oito aqui. Então, nós vamos fazer assim. Um ponto alto aqui. Seis aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Com um que tá aqui na ponta, sete. Com esse aqui, oito. Três correntinhas. Uma, duas, três. O que que eu faço agora? Puxo um. Puxo dois. Puxo três. Fecho os três. Então, eu fico com dois pontos na agulha. Agora, eu faço mais três. Um. Dois. E três. Fecho esses três. Fico com três pontos na agulha. Fecho mais dois. E fecho dois. Olha aqui, ó. A nossa folha está pronta. Aí, vai três correntinhas. Uma, duas, três. Vem pra cá. Quadradinho cheio. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Aí, vai de novo. Um, dois, três. Puxa. Um. Puxa. Dois. Puxa. Três. Fecho os três. Duas lançadas na agulha. Aí, puxa de novo. Puxa um. Puxa. Dois. E puxa. Três. Fecha os três. Fecha dois. Fecha tudo. Um. Dois. Três. Oito pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o oitavo é colocado aqui. Vamos fazer mais uma folha. Um, dois, três. Puxa um. Puxa dois. Puxa três. Fecha tudo. Tudo não. Os três, perdão. Aí, de novo. Puxa um. Puxa dois. Puxa três. Puxa tudo. Puxa dois. E fecha o ponto. Um, dois, três. Querem ver como ficou? Aquela, assim, aquela preocupação, vai embabadar tudo, aqui ela se encerra. Porque é esta recolhida que a gente faz, essa diminuição que faz na folha, é o suficiente pra absorver o que eu fiz aqui pra ela subir. Ok? Vamos até o final? Olhem a diferença dessa carreira para a carreira anterior. Trabalho totalmente assentado, gente. Tá perfeito do jeito que a gente gostaria. A única coisa que eu acho que eu vou, eu vou até desmanchar essa carreira, é fazer aqui com sete. Eu tô achando oito muito. Mas, vamos ver. Vamos deixar, sim, qualquer coisa eu falo pra vocês fazerem com sete. Na amostra ficou bom, mas eu tô achando que aqui tá ficando com muito. Outra coisa. Essa aqui é a penúltima carreira. Olha, olhem que eu estou com ela do lado do avesso. Então, a minha última carreira na cor de base vai ser do lado do direito. Aí, eu já vou mostrar pra vocês também como que faz o acabamento, tá? Se caso você não estiver trabalhando com a segunda cor pra fazer o picô. Ok? Aqui vai. O quadradinho cheio. E aqui, eu vou pular direto pra cá. Nós vamos passar por cima da folha. E eu vou fazer os oito pontos altos. Pera aí, que escapou tudo, gente. Pera aí. Então, passa direto, pega aqui. Primeiro ponto alto e uma correntinha. Segundo ponto alto, correntinha. Terceiro ponto alto, correntinha. Quarto, correntinha. Quinto, correntinha. Sexto, correntinha. Sétimo, correntinha. E oitavo, que acabou. Tá? Fazendo os dois, eu já sei dizer pra vocês se eu vou ter que desmanchar ou não. Uma, duas, três. Vem aqui, passa por cima também. E vai fazer o quadradinho cheio. Pra saber se tá legal ou não, precisa fazer mais um. Tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três. Não adianta querer adivinhar agora, olhar, falar, fiz um. Então, vamos fazer mais um, porque aí a gente vê se tá tudo estabilizado ou se a gente precisa fazer alguma alteração. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, passa direto e vem pra cá. Um, dois, três e quatro. Vamos ver? Eu tava na dúvida, mas eu acho que ficou foi bom. É isso aí. Olha aqui, ó. Ficou certinho. Eu achei que ele ia ficar com excesso, não ficou, não. Ó, joinha. Olha que lindo que é esse bico, gente. Demorei pra trazer ele de novo pra gente, viu? Demorei. Então, vamos assim até o final agora? Percebam aqui, olha, como só com essa carreira a gente já percebe o desenho pronto. Agora é fazer a carreira que vai finalizar o trabalho de base e quem não tiver fazendo com duas cores, aí fica opcional fazer o picô de acabamento ou não. Então, eu particularmente, eu graça, né? Eu acho que não fica, não tem graça nenhuma esse trabalho sem picô. Tem algumas pessoas que vão discordar de mim, mas pra mim particularmente vai ficar sem graça. Bom, então, aqui eu coloquei um ponto baixo, vou colocar o segundo e vou colocar o terceiro. Uma, duas, três correntinhas. Prestem atenção agora. O primeiro eu coloco no ponto alto. E o segundo aqui dentro. Duas correntinhas. Aqui, nós vamos agora só colocar interno os dois pontos altos. E duas correntinhas. Dois pontos altos. E duas correntinhas. Sempre no meio, não precisa prender no ponto alto. Eu só prendi o da ponta pra ele ficar definido, tá? Ele ficar definido. Assim, quem quiser fazer o picô, pode colocá-lo aqui, olha. Faz aqui e coloca o segundo ponto. Ok? Pode fazer dessa forma aqui e já acaba o trabalho. Esqueci de quem tá em uma cor só. Desculpinha na tia Graça. Aí, vem dois aqui. Duas correntinhas. Aqui, olha, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou colocar esses dois. Duas correntinhas. E olha o que que eu vou fazer. Um ponto alto aqui no meio. E o outro pega aqui na ponta. E aí, ele fica, olha. Os dois ficam bem abertos, mas eles ficam na direção desse ponto alto aqui. Ok? Três correntinhas. Uma, duas, três. E vou apenas colocar aqui dois pontos baixos. Os dois do meio. Uma, duas, três. Vamos fazer mais um. Então, eu pego o ponto alto. E um aqui. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Sempre no meio agora. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, olha. Um ponto alto aqui. Outro aqui. E acabou o trabalho. Um, dois, três. Vem aqui. Nesses dois pontos aqui. Ok? Já venham, já peguem uma tesoura que a gente já vai cortar a linha branca. Chegando aqui no último. Eu dou, fiz os três pontinhos baixos, igual eu fiz aqui na ponta. Ok? Dá mais uma correntinha. E corta a linha. Tá? Aqui, nós podemos ou já arrematá-la. Ou fazer de uma outra forma. Porque vai vir o arremate rosa agora. Vocês podem dar só mais um nozinho aqui. Pelo meio aqui, olha. Mais um aqui. E... Quando descer o ponto baixo rosa aqui, já cobre ela um pouquinho. Já fica bom. Então, se eu fosse parar aqui, a única coisa que teria a mais do que eu tô mostrando aqui pra vocês, seriam os picôs. Ok? Olha como ele ficou lindo, gente. Deixa eu mostrar assim de cima, que fica mais bonito ainda. Ok? Agora, nós temos aqui a linha rosa que está prontinha do lado do direito do pano, só pra eu fazer o acabamento. Eu não gosto, eu graça. Isso não é uma ordem, gente. É uma orientação. Quanto menos arremate eu fizer, melhor. Eu não gosto muito de ficar fazendo arremate, cortar linha. Tanto que, às vezes, tem alguns modelos que tem que cortar linha pra lá, tem que cortar linha pra cá. Eu fico extremamente irritada, sabe? Eu não gosto. Eu acho que a gente perde um tempo danado arrematando linha. Então, eu sempre busco formas de não ficar cortando linha e deixar o meu trabalho limpo. Então, eu prendo a linha e vou agora usá-la aqui, olha. Nem parece que é a continuação. Parece uma coisa só. Então, aqui na lateral, eu preencho tudo com ponto baixo. Então, a nossa volta vai ficar completa. Aqui no ponto alto, coloca dois também. Aqui, a quantidade de pontos altos é o suficiente pra deixar ele bem coberto. E o que eu gosto de fazer a segunda cor num tom clarinho, é porque não fica aquele contraste forte, né? Fica uma delicadeza no nosso trabalho. Pronto. Tô chegando aqui. Aqui, nós vamos encontrar três pontos baixos, certo? Então, um, eu pego aqui bem no cantinho e vou fazer a curva. Então, eu dou uma correntinha e trago no mesmo lugar. Tá? Eu fiz o ângulo da viradinha aqui e continuo com ponto baixo. Como que eu vou fazer aqui? O mais bonitinho é prender nas três correntinhas. Olha aqui, ó. Ele fica até com uma rebarbinha branca aparecendo aqui. Como que nós vamos fazer? Vem aqui no meio dos dois, no meio dos dois, põe um ponto baixo. Um, dois, três e quatro. Fecha o picô. Coloca duas correntinhas, dois pontos baixos aqui. Perdão, tem que ser três, gente, senão ele não alcança aqui. Três pontos baixos aqui. Já pula aqui pro meio dos dois. Um, dois, três e quatro. Pega aqui e faz o picô. Então, o picôzinho, ele fica bem ao meio do nosso ponto. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, porque o picô tem que ver direitinho aonde tá pegando. Então, vamos lá. Coloca três. Um, dois e três. E pula aqui, ó, no meio, tá, gente? No espaço e faz o picô. Um, dois, três e quatro. Fecha o picôzinho, volta pra cá. Um, dois e três. Picô. Um, dois, três, quatro. Fecha. Picô. Um, um, um. É rapidinho esse trabalho, gente. Eu, eu acho que toda a graça do trabalho tá aqui nesse picô. Ai, ai, ai. Vamos brincar, né, gente? Vamos brincar que sem picô, eu acho que fica muito sem graça. E relembrando, né, gente? Eu nunca gostei muito de fazer picô. Nossa, eu tinha uma, tinha uma, eu achava que tomava meu tempo, que não rendia nada. Agora, eu não consigo fazer nada sem picô. Picô, eu tomei pra mim como um embelezamento do meu crochê. Ai, eu mudei toda a ótica do picô, tá? Vem aqui no meio, nós vamos acabar igual nós acabamos aqui. Um, dois, três e quatro. Fecha aqui. E agora, vem as três correntinhas aqui. Um, dois, três. Pega aqui também, olha, no meio dos dois pontos baixos. E faz um ponto baixo aqui. A questão de colocar ou não um picô aqui no meio, vai no critério de cada um. Eu acho que fica muita coisa. Oi, 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 oi da tia graça. Gente, amei, 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 tô apaixonada, tá? Então, daqui, eu continuo normal, eu graça. Vou continuar aqui e venho pra esses aqui, olha. Um, dois... E três. Pula aqui pro meio e continua o trabalho. Quando chegar aqui na ponta, o que que vocês vão fazer? Segura aqui, faz a curva que nem nós fizemos ali, mas aqui eu faço de novo pra vocês verem. Eu vou fazer tudo e já retorno. Aqui no último, olha, fiz as três correntinhas com o ponto baixo, vou completar aqui uma correntinha, faço o ângulo pra virar o trabalho e continuo a descer o meu ponto baixo. E aqui, entra aquilo que eu falei pra vocês. Já pode embutir a linha branca aqui e não há necessidade de arrematá-la, porque ela já tá presa com o nó em cima da finalização do crochê e nós colocamos mais um, mais um nozinho ali no começo, tá? Então, vocês podem descer ou desce tudo, ou desce somente, por exemplo, até aqui, olha, nos pontos altos. Depois já corta a linha, não precisa descer tudo até lá embaixo, não tem necessidade. Então, aqui, olha, por exemplo. Cuidado agora, cuidado agora, puxa um pouquinho a linha, olha, corta bem rentinho aqui, ó, tá vendo? Cuidado com essa mocinha chamada tesoura, viu? Ela me dá pavor, gente, no crochê. E eu já passei cada uma com corte de tesoura que vocês não têm noção. Então, são trabalhos, assim, lindos, maravilhosos e uma bobeada com a tesoura, cortou o trabalho. Quando é trabalho da gente, ah, é pra gente mesmo, dá pra dar um jeito, mas se é venda, não tem jeitinho que conserte. Vamos descer tudo aqui. Aqui, sempre fazendo ponto baixo de forma que ele deixe vocês satisfeitos, entendeu? É, põe dois, põe três, ele tem que ficar harmonioso no trabalho. Aqui, aqui, chegando aqui, eu fecho com o baixíssimo e corto a linha. E vou fazer o quê? Com a agulha de tapeceiro, vou embutir pra cá. Eu vou fazer o processo que, se alguém não souber, já aprende agora. Embutir a linha na bainha é usar uma agulha de tapeceiro e vir com a agulha passando a linha na dobra da bainha. Antes, eu não fazia assim, tá? Eu fazia diferente. E eu falo, gente, tudo nessa vida é melhoria e aprendizado. Estão vendo aqui, olha? Olha a agulha passando aqui. E aqui, olha, puxa. Fecha aqui um pouquinho, franzindo. Também corta. E a linha some, olha. Dentro do pano. Fica super bem arrematado. Eu vou arrematar todos, vou tirar as marquinhas. A gente vai ver o trabalho total. E vamos entender rapidamente o que que são os múltiplos de oito mais um. Pronto. Olha que bonito que ficou o nosso trabalho, gente. Eu gostei bastante do resultado. Do resultado em duas cores, né? Fiquei bem feliz. Tem coisas que encantam os olhos da gente, né? E esse motivo, ele me encanta. Ele, pelo seu próprio formato, ele me deixa, assim, feliz quando eu tô fazendo. E fiquei muito contente com o resultado dele em duas cores, tá bom? Então, agora, gente, vamos entender o porquê do múltiplos de oito mais um. O que que quer dizer isso? Quem fala assim, ah, mas eu sabendo que é múltiplos de oito mais um, pra mim tá bom. Mas eu sou sempre partidária de todo mundo entender o porquê, da onde que sai esse múltiplos de oito mais um. Então, eu sempre ensino assim. Procurem a base do desenho. Não o meio do desenho, a base. Onde o desenho tá começando? Olha, ele tá começando aqui, aí ele abre. Ele tá começando aqui, aí ele abre. Então, eu elimino aqui, olha. Elimino aqui, e conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No crochê existe a chamada simetria. Se aqui é o um, quando eu chegar no próximo, é um de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quem que começa aqui? O um. E assim vai. Então, a gente já tá no primeiro passo. Descobriu o múltiplo. Oito. Na simetria que eu falei pra vocês, que eu comecei com o número um, a base do desenho é o número um, quando eu for fazer o meu último, o cálculo do meu último, eu tenho que acabar igual. É necessário eu começar de um jeito e terminar do mesmo jeito. Então, eu não comecei com um quadradinho cheio, ele não era o número um. Então, aqui, pra fazer o último, eu preciso considerar que eu preciso de um quadradinho na minha conta. É esse que é o mais um? Não. Então, isso aqui faz parte dos elementos obrigatórios na contagem dos pontos. Então, o primeiro elemento obrigatório, quantos quadradinhos eu preciso pra fazer o último? O segundo elemento obrigatório são os cantos. Quando eu olho daqui, né, dessa posição pra essa posição aqui, o desenho tá simétrico. E aí, a regra, a regra é que o canto, ele seja feito com a metade desse trajeto aqui, que eu chamo de elemento divisor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete dividido dois, três e meio. Então, via de regra, eu jogo quatro pra esse lado, quatro pra cá, no canto de esquerdo, sem nem respirar, gente. Eu venho no outro canto e coloco quatro também. Por quê? Porque eu tenho que deixar simétrico, eu tenho que deixar igual. Eu tenho que deixar quatro aqui e quatro aqui. Aí, tá tudo certo. Ah, mas da onde que vem o múltiplos de oito mais um? Da soma dos elementos obrigatórios. Eu somo aqui. Quatro mais quatro, oito mais um, nove. Então, nove não é igual a oito mais um? Então, eu uso um dos múltiplos, metade pra um lado e metade pra o outro. E o mais um, ele completa o último motivo. Então, nos múltiplos de oito, a gente vai lá, né? Trinta e dois, depois em quarenta, depois em quarenta e oito. Num pano pequeno, você acrescenta aqui mais um, você tem quarenta e um. Aqui, você tem quarenta e nove, que é o que eu usei. Se você tem uma contagem alternativa, vamos dizer que você tenha mais dois ou três quadradinhos. O que que você faz com eles? Você vai jogar eles aqui no canto. Mas, preste atenção. Se você colocar seis quadradinhos vazios aqui, vamos dizer, ah, eu preciso colocar mais quatro quadradinhos. Se você colocar seis quadradinhos vazios aqui, do outro lado, você tem que colocar também. Porque eles têm que ficar iguais, entendeu? Então, assim, ah, eu não consigo a contagem de quarenta e um, o meu é quarenta e cinco. Então, você pega o excesso e joga aqui no canto e o seu trabalho vai ficar perfeito, ok? Dúvidas na contagem, coloquem nos comentários que eu ajudo vocês. Então, muito obrigada pela presença de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!